Eu sou Rio de Janeiro, cria desse berço Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar Rio de Janeiro, sente o rap em um peso Onde a musicalidade se respira no ar Eu sou Rio de Janeiro, cria desse berço Onde a maldade da rua encontra a brisa no mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Balas perdidas não me achem no bairro em que ando Ruas escuras, clima tenso e a sorte guiando Sentindo o cheiro do mar, aspirando a revolução Sentindo o peso no ar, respirando a poluição Veneno, quem não porta vai ser aniquilado Quando tu ganha esse jogo no grito, vai morrer calado Cês querem sexo, elas querem bens, grana Mas quem tem droga tem os dois também Vários maluco novo aí, carrega em si o bem e o mal Com o objetivo de chegar no topo, seja por bem ou por mal Conteudista, gás letal, polícia atua de forma imoral Noção da crueldade, eu tô pronto pra vingança Eu sou nesse rap de efeito moral Aprendi a lição, nas ruas daqui que são Metade lazer, metade perdição Cidade sem lei, melhor ter munição E tá pronto pra guerra A maldade não vive em nós, nós é que vivemos dela Eu sou Rio de Janeiro, cria desse berço Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar Rio de Janeiro, sente o rap em peso Onde a musicalidade se respira no ar Sou Rio de Janeiro, cria desse berço Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Terra da grana, da rua, da fama Do topo e vitrine, do passe, da lama, da vida, do crime Que é praça que chama, de um que levanta Tem vinte que tomba, o excesso de simpatia É um mau sinal, bondade engana Que o som é novo, alguns não entendem o timbre Mas vão ter que ouvir Então, vejo no peso, irmão De cada sessão Que os moleque vem daqui Pra música nas veias de Chico a Jobim Funk no morro, viola na pista Vão, vão, domina facim Estilo a bossa nova do rap eu vim Terrorista, da malandragem extinta Das ruas famintas, perto de explodir com a bomba Numa das mãos na outra conta, pra cobrar geral tá pronta Quem cuspe no rap vai pagar Quem de ouvir o que vale é honra vacilou na área vai pagar Os pureza se contam no dedo e os que não foram sei que vão pagar O tempo cuida de cada um Mas nós temos algo em comum Não tem jeito até o fim, tô ligado? Eu sou Rio de Janeiro Cria desse piso Que a maldade da rua contra a brisa do mar Rio de Janeiro Sente o rap um peso Onde a musicalidade se respira no ar Sou Rio de Janeiro Cria desse piso Que a maldade da rua contra a brisa do mar Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Dizem